O que vai ser com este carro aqui, ele não tem motorista, ele é comandado por este controle remoto. Atenção, vou ligar o carro. Agora, vou colocá-lo para a frente. É, o carro está andando com motorista remoto, este carro deste tamanho. Legal, legal, bem embolado. E atenção para a buzina. E para incrementar mais ainda, produção, vamos colocar este esqueleto ao volante. Isso, é. E daqui a pouquinho, vamos sair por aí e vamos ver o que acontece. Como é que é o semiférico do braço? Ei, vocês dois aí, a hora de vocês chegam. Ei, mano, a cabela, vai cabela, porra. A hora de vocês chegam. Venham, vocês dois vão para o inferno. Ei, vocês dois aí. Vocês dois aí. A hora de vocês chegam. E vocês vão para o inferno. Depois vão sozinhos para o cemitério. E já. A hora é chegada. Vão. Ei, você. Ei, você. Ô, gordinho. Essa hora chegou. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Ei, ei. A hora de vocês. É uma cadeira dirigida. Não puxa. Eu vim te buscar. É uma cadeira dirigida. Eu vim te buscar. É uma cadeira dirigida. Para as pessoas que ainda não perceberam, é uma cadeira que está dentro do automóvel. E o automóvel está funcionando com o controle de remoto. É um esqueleto. É por isso que está todo mundo correndo. Vamos continuar. Continua. Vamos lá. E você. Só me chegou. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Eu vim te apoiar. Eu vim te estudar. Ah, ah. 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 A CIDADE NO BRASIL